Apaga a luz e acende o Nextel Quem tá cheio do milhão, levanta a mão pro céu Faz barulhinho, faz barulhinho, faz barulhinho do radinho Levanta a mão aí, tem quem é Nextel no baile Levanta a mão pro alto, tem quem é Nextel no baile Tem o i1, tem o i9, Jack Bell e o Ferrari Levanta a mão aí, tem quem é Nextel no baile Eu bato pra ela, ela bate pra mim Faz barulhinho, faz barulhinho do radinho Levanta a mão aí, tem quem é Nextel no baile Levanta a mão pro alto, tem quem é Nextel no baile Levanta a mão pro alto, tem quem é Nextel no baile Eu bato pra ela, ela bate pra mim Faz barulhinho, faz barulhinho do radinho Apaga a luz e acende o Nextel Apaga a luz e acende o Nextel Quem tá cheio do milhão, levanta a mão pro céu Quem tá cheio do milhão, levanta a mão pro céu Faz barulhinho, faz barulhinho, faz barulhinho do radinho Faz barulhinho, faz barulhinho, faz barulhinho do radinho Levanta a mão aí, tem quem é Nextel no baile Levanta a mão pro alto, tem quem é Nextel no baile Levanta a mão pro alto, tem quem é Nextel no baile Tem o I1, tem o I9, Jack Bell e o Ferrari Levanta a mão aí, tem quem é Nextel no baile Eu bato pra ela, ela bate pra mim Eu bato pra ela, ela bate pra mim Faz barulhinho, faz barulhinho do radinho Levanta a mão aí, tem quem é Nextel no baile Levanta a mão pro alto, o Kintanek está no baile Levanta a mão pro alto, o Kintanek está no baile Eu bato pra ela, ela bate pra mim